Oi, riquezas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo que é sábado, é um sábado bem gostosinho e eu tô com algumas coisas pra fazer, por enquanto eu fiz o quê? Só levantei e arrumei a cama, dei uma ajeitada na casa, agora eu vou tomar um banho, me trocar, tenho algumas coisas pra fazer hoje, como eu vou levar vocês junto, então eu não vou contar agora o que é, mas eu tenho algumas coisinhas pra fazer e pra isso eu vou ter companhia, uma companhia muito especial de uma amiga muito querida, que me lembra muito minha mãe, ela é da igreja e nós nos conhecemos desde sempre, gente, sempre, sempre mesmo, tá? E a Cata sempre comigo, assim, nos momentos bons, nos momentos difíceis e ela tem muitas coisas em comum com a minha mãe, assim, então pra mim o dia promete, eu sei que vai me lembrar muito a minha mãe, eu sei que vou rir muito, que ela é uma pessoa muito leve, engraçada, e vai ser companhia, inclusive, de algumas coisinhas burocráticas que eu preciso resolver hoje, do carro, enfim, ó eu já contando as coisas. Bom, gente, vou tomar um banho, me trocar e vou encontrar a Cata pra gente ir pra lá e daqui a pouco eu volto com vocês. A gente vim instalar o rastreador aqui no carro, aí acabou que a gente parou pra comer, minha amiga Ká, da Oi Ká, vocês não conheciam ela ainda, e aí a gente parou pra almoçar no restaurante que é Gusta, Café, Bar e Gastronomia, e são pratos europeus, mas assim, pelo espanhol no cardápio, tá mais voltado pra Espanha, então vou mostrar um pouquinho pra vocês do cardápio e do lugar, que é uma gracinha. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nós pedimos aqui a sangria de vinho tinto. E aqui é tipo uma torradinha chamada fijo. Que vai queijo brie. Aqui castanha, amêndoa, damasco e limão ciliano. Que gracinha. Não sei ainda o que você quer dizer. Tá bom, né? Excelente. Eu amei. Essa é a bechela. Gente, esse aqui é o outro em casa que a gente pediu. São camarões porto belo. Eles são recheadinhos, ó. Com queijo também. E ramon, né? Que é o presunto deles. Olha isso. Que charme. De qualquer maneira, já pegou. Já, pode pegar. Não, esse tem como assim. Prova aí, tá? Não, tem que check você com a mão mesmo. Nossa, amiga, eu ia com a mão, é? Ó. É bom? Então ainda bem, escolhemos certo. Tem um alho coró no fundo, você viu? Gostaria mais. Muito bom. Mas eu ainda preferia a torrada. Você acredita? Mas muito bom. Gente, terminamos de comer. E aí eu vim com a Ká aqui no mercado pra pegar algumas coisinhas aí pra semana, né? Que hoje é sábado, então eu vou deixar as coisas em ordem. Aí ela tá aqui comendo cabelo. Eu tô comendo cabelo, né? Ela tá ali... Gente, eu chorei conversando. A gente tava conversando e aí, olha só. Enfim, ela tá escolhendo um vinho e eu tô aqui esperando ela. Eita, que ela tá lá na frente já. Comprando feijão a pessoa. Olha a situação, gente. Que fitness as amigas, ó. Falada, frutinha, feijão, manteiga. Ali que eu tava falando pra cá. Fui pra instalação do rastreador, não peguei um comprovante, gente. Aí quis entrar em pânico, o comprovante chegou no e-mail. Viva a tecnologia, né? Com as pessoas distraídas. Vamos lá, porque tô cansada, querendo chegar em casa já, gente. Depois da experiência do restaurante. Já já eu e a Ká vamos contar pra vocês como que foi a experiência lá. Oi, gente. Já estamos no domingo, dia seguinte, de ajeitar vocês aí. E o que aconteceu ontem, né? Eu saí do mercado com a Káia, a gente ia gravar, né? Falando pra vocês a experiência do restaurante. Só que a gente decidiu vir pra casa. E quando chegamos em casa, a minha bateria arriou. E até aí tudo bem. A gente poderia só colocar na tomada e tal. Só que estourou um transformador na nossa rua. E aí eu fiquei sem energia aqui. Fiquei sem o celular até a noite. E aí quando a energia voltou, eu só quis fazer um hambúrguer caseiro. Eu ainda vou fazer a receita aqui no canal com vocês. E comi. E dei um tempinho ali com a minha avó batendo um papo e tal. E fui dormir. Ontem eu tinha até uma festa de 15 anos pra ir. A noite eu acabei não indo por conta de todo esse rolê aí do transformador, né? Enfim, vou falar um pouquinho sobre o Gustabar, né? E gastronomia. A experiência que nós tivemos ontem. Eu e a Ká, a gente teve a opinião muito parecida. Então assim, é um lugar que eu recomendo? Sim, é um lugar que eu recomendo. Porque a comida é muito boa. Porém, a gente não gostou nada. Nada, quando eu digo nada, é realmente nada do atendimento. Tá? Então assim, nos incomodou em vários aspectos que eu vou falar aqui pra vocês, né? Óbvio que eu vou focar pra vocês. Só que assim, a experiência vale muito a pena, tá? Primeiro eu vou contextualizar vocês, né? Eu tive que ir ali na Vila Romana, aqui na Zona Oeste de São Paulo, ontem levar o carro. E aí, lá sim, atendimento maravilhoso na San Marino. Os meninos super, assim, solistos comigo, né? Porque teve uma falha ali do sistema de seguro, de me mandar os documentos que eu tinha que levar tudo certinho, explicar que eram digitalizados. E os meninos da San Marino me atenderam assim, prontamente, resolveram tudo. Seria muito mais fácil me mandar voltar pra casa, né? E voltar outro dia, com tudo ok. E não, eu vi ali um empenho, uma simpatia e tal. Então foi muito bacana. Tanto que a gente ficou ali, acho que das 20 pras 11, mais ou menos, até uma hora da tarde, o tempo passou voando. Então, diferença do atendimento, quando ele é respeitoso, quando ele é, né, ali solisto, pra quando não é. Nós saímos ali, né, da Vila Romana, e a gente ia almoçar no Bourbon, né, no shopping, que eu conheço, enfim. Só que aí a gente passou por algumas ruas, né, ali nos entornos Rua Tito e tal, né, e a gente começou a ver alguns barzinhos e restaurantes e tal, que chamaram a nossa atenção por serem diferentes. Aí a Ká sugeriu, Libriana, que é, ah, vamos fazer um lugar diferente e tal. Aí a gente deixou o carro no estacionamento e andamos ali, vimos o entorno, tinha uma choperia muito agradável também. Só que nós optamos por esse restaurante, porque tinha na placa que era um restaurante mediterrâneo. Entramos e ficamos na varanda do restaurante, como vocês puderam ver ali. Gente, eu não filmei mais, tanto pela questão do atendimento, que me desmotivou muito, né, a filmar o lugar, embora seja um restaurantezinho super charmoso, mas também porque eu e a Ká, a gente acabou tendo uma conversa mais profunda, falamos de luz e tal, e acabou que nós duas choramos bastante. Eu chorei demais, demais. Então, não tinha muita condição de ficar gravando tudo. Então, foquei ali no início, né, da nossa chegada e nos pedidos, né. Começando, né, a gente abriu os trabalhos ali com uma sangria, que estava ok, não foi a melhor sangria que eu tomei na minha vida, mas era uma sangria muito gostosinha, muito boa, né. Eu acho que faltou ali um pouquinho mais de empenho nas frutas, mas estava um sabor muito bom. Tomaria de novo, tomaria de novo, voltaria, inclusive, para experimentar a sangria branca, que é a minha preferida, né. Não minto, gente, é o Claricot, meu preferido, que é com branco, mas enfim, é abstraga. Tomamos a sangria toreiro, e muito boa mesmo, repetiria e provaria a branca que eles oferecem lá também. Nós ficamos na dúvida entre pedir prato, né, prato principal ou entrada, mas a gente não estava com um apetite tão grande, embora já tivesse passado um pouco da hora do almoço, por conta do atendimento no San Marino, e aí nós resolvemos pedir duas entradas, porque a Ká não é fã de frutos do mar, eu teria pedido facilmente uma paella para fazer jus ali, é o lugar que a gente estava, mas aí nós optamos por duas entradinhas, e aí uma entrada, que foi a primeira que vocês viram aí no vídeo, né, foi uma torradinha que chama Pichu, não sei se eu estou falando certo, eu pedi para o garçom não tão simpático para ele falar para mim, mas aí eu já tinha esquecido no final do rolê, mas como ele não estava com uma cara de muitos amigos, eu falei, não vou chamar de novo para perguntar, né, mas eu acho que é isso, Pichu, Pichu, alguma coisa assim, mas consiste numa torradinha que veio com uma combinação surreal de boa, foi a Ká que escolheu essa entrada, e vinha ali, queijo brie, damasco, raspas de limão siciliano, e castanhas, né, amêndoas, acho, gente, assim, maravilhosa, acabou que a Ká escolheu essa entrada, e quem gostou mais fui eu, então eu comi a maior parte dela, muito boa combinação, facilmente, facilmente, vou reproduzir aqui em casa, porque eu achei muito satisfatória, muito amorzinho, e achei um preço ok ali, eu vou dar aproximado, mas tem aí, é só vocês voltarem um pouquinho, na hora que o filme o cardápio aparece, quarenta e poucos reais também, e tava bem servido, então num restaurante, num bairro nobre, um restaurante em si, um pouquinho requintado, então ok, tava ok de preço. A segunda entrada, já foi uma entrada escolhida por mim, e assim, como vocês devem saber, eu sou a louca do cogumelo, eu amo cogumelo de todos os tipos, todos os tamanhos, todos os sabores, menos os alucinógenos, claro, e aí eu queria muito provar o cogumelo porto belo, que é um cogumelo grande, e o hábito dele nas receitas, deixa eu ajeitar vocês aqui, é que ele seja recheado, né, então eles tiram ali a estipe, que é aquele, olha, eu biologano no canal, mas enfim, tira ali aquele pezinho, que a gente chama de estipe, e recheia aquela parte gordinha de baixo, que é o chapéu, então ali veio uma combinação de sabores, que era alho poró, ramon, né, que é o presunto deles, queijo, acho que era o brie também, e alguns temperinhos, que eu não lembro mais, gente, outra entrada maravilhosa, só que eu e a Ká, nós invertemos, a entrada que ela escolheu, eu gostei mais, a entrada que eu escolhi, ela gostou mais, eu amei a entrada do cogumelo porto belo, qual foi o problema, eu me apaixonei mais, pelo picho, picho, sei lá, a torradinha, tá, era muito mais saborosa, eu achei uma combinação, assim, porque o cogumelo, ele é mais suave mesmo, gente, de sabor, assim, então na verdade, se eu tivesse ido e comido só o cogumelo, eu teria falado, nossa, fantástico, maravilhoso, mas a questão foi que eu experimentei uma explosão de sabores na boca antes, e aí na hora que chegou o cogumelo, eu falei, ok, maravilhoso, ok, comeria de novo, comeria de novo, tá, muito boa, então assim, a nossa experiência foi essa, aí, como eu disse pra vocês, o atendimento, qual foi a questão do atendimento? É, gente, não esbanjou simpatia, né, assim, no que eu chamei e tal, eu até tava gravando, tem lugares que eu gravo, eu sou um pouco tímida em gravar, então assim, depende muito, muito da pessoa, né, do, de quem tá ali, então já aconteceu de eu fazer gravações, e a pessoa, tipo, super se empolgar, e entrar na minha, e explicar, enfim, pro Instagram também, então, e no caso dele, ele, tipo, a gente pediu os pratos, não tinha uma grande explicação, é, o cardápio tava em espanhol, como eu falei pra vocês, tinham nomes que nem esse picho mesmo, que não é da nossa cultura, né, então, não sei falar, então, perguntei, né, enfim, e aí não teve um atendimento, é, então, muito simpático, juntando com, um momento que foi um pouco desagradável, que ele veio na nossa mesa, e, eu não sei por que, a gente já tinha pedido as duas entradas, a sangria, e ele falou assim, ah, temos pratos também, temos a paella individual, a 60 reais, gente, a entonação, assim, ficou meio, e a Karine ficou extremamente atravessada na hora, porque deu a entender que, assim, é, não sei se ele pensou, o que, que a gente não podia pagar, ou, eu não sei, gente, eu sei que não é educado, você chegar no restaurante, tipo, tinham várias outras mesas, ele não fez isso em nenhuma outra mesa, e aí, na nossa, ele veio e falou o valor do prato alto, enfim, né, não sei, às vezes é uma distração, às vezes também não foi por mal, enfim, mas o atendimento não, não me apeteceu em nada, depois, é, pra pedir a sobremesa, eles não tinham nada do cardápio de sobremesa, só uma torta, era a primeira torta da lista, e eu, quando vou num restaurante que, que a, a oferta principal é um tipo de gastronomia, então, ali, restaurante mediterrâneo, com gastronomia, é, espanhola, então, o que que eu pensei? Eu pensei, vou pedir a sobremesa mais típica, quando eu olhei lá, churros, é, é uma coisa que pra mim, não diz muito a respeito do restaurante, não é muito difícil fazer um churros incrível, então, eu pedi um crema, a crema catalunha, crema catalã, um negócio assim, né, da região da catalunha, e aí, não tinha, né, e, assim, eu fiquei muito curiosa, até peguei algumas receitas, vou tentar fazer em casa, mesmo sem nunca ter provado no restaurante, porque é tipo um creme brulê, só que aí, ele faz uma inversão ali, de alguns ingredientes, que eu achei interessante, então, vou tentar pesquisar mais, não vou nem falar qual, qual são os ingredientes, porque eu vou pesquisar um pouco mais, nem sabia da existência dessa sobremesa, e aí, eu trago pra vocês aqui, e aí, a gente encerrou com o expresso, voltou pra casa, né, voltou, na verdade, foi pro mercado, e depois pra casa, e aí, foi tudo que aconteceu, mas é isso, gente, é, vocês vão continuar o dia comigo, eu vou fazer um almocinho, né, já já, vou cozinhar, aqui, mas, é, eu recomendo, sim, o restaurante, né, só você não esperar, fazer amigos de infância lá, e, mas, a gastronomia, vocês vão desfrutar de uma boa gastronomia, tá bom? Settled down, love, don't be so restless, only you have, the power to get through this, and you know... Meio dia e vinte, e eu já estou na cozinha, já coloquei uma água pra ferver pro macarrão, e, já peguei uma frigideira aqui, estou com uns camarõezinhos aqui, eita, eu vou fazer um macarrão com camarão, e, a sobremesa, gente, hoje, eu não tô muito prendada, então, eu quero uma coisa prática, provavelmente vai ser um brigadeiro de panela, tô pensando em fazer um bolinho, tô pensando em fazer um bolinho, mas, nada confirmado ainda, tá? vou ver o que que, o que que rola, né? Mas, vamos lá, eu já preparei os ingredientes, e agora, eu vou começar a fazer esse macarrão. Vou começar colocando o azeite na frigideira, aqui, eu temperei os camarões com sal, esse mix de pimentas aqui, ó, tá vendo? Tem pimenta do reino, pimenta branca, e pimenta rosa, e, coloquei um pouquinho também, de páprica picante. O azeite já tá aquecido, aí, eu venho com os camarões aqui. Camarão é aquilo, né, gente? É um sustinho, é só pra dar um susto, então, é bem rapidinho, tá? Uns dois minutos só. Dois minutinhos só, tá vendo, gente? Já encolheu, nesse ponto, e a gente, o que? A gente chora, né, com os bichinhos encolhidos, desse jeito. Então, eu vou reservar isso aqui, e vou colocar mais azeite, além do azeite, eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga, vou deixar essa cebola refogar, bem aqui, tá? Até ela ficar, um pouquinho transparente, deixar ela cozinhar mesmo. Enquanto isso, eu tinha desligado a água do macarrão ali, porque já tava fervendo. Eu vou colocar sal grosso, e vou colocar o macarrão pra cozinhar. Já coloquei o macarrão ali, e aqui, a minha cebola refogou, aí eu coloquei uns cogumelos, e vou deixar dar uma refogadinha, na cebola também, tá? Aqui pros cogumelos, dois minutinhos, e aí eu continuo a receita. Vou colocar aqui, um nadinha de vinho branco seco, pra dar um saborzinho, e vou colocar uma colher de sobremesa de ketchup, tá? O meu é picante, no caso, eu que amo a pimenta, vai ficar uma massa assim, bem picantezinha, que eu temperei os camarões, né? Aí aqui, eu vou vir com o creme de leite. Eu tô usando aqui, quase meia lata, tá, gente? Agora eu vou colocando aos poucos, pra ficar do jeito que eu quero. Só mexer. Ferveu dois minutinhos, gente, eu faço com que eu desligo o fogo, e acrescento os camarões. Misturei bem, aí agora eu vou corrigir o sal, misturar de novo, e agora, gente, dois minutinhos, e eu finalizo, e misturo no macarrão, porque ainda tem um ingrediente muito importante, que vai aqui, tá? O meu ingrediente super especial, gente, é ele, o coentro. No meu caso, ele tá congelado, tá? Mas ele não é menos maravilhoso, por isso, olha isso, coentro com frutos do mar, gente, com peixe, com camarão, fica maravilhoso. Vocês tão vendo que a minha porção é pequena, né? Eu peguei uma, eu peguei uma frigideira grande, pra ficar mais fácil, pra dar uma porçãozinha pequena. Então agora é só misturar, lembrando, com o fogo desligado, tá, gente? Mesmo pra pôr o coentro congeladinho, tá desligado, e no calor aqui, ele já descongela. Agora eu vou misturar o macarrão, e já mostro como ficou o prato. E prontinho, aqui está o prato. Não fica, creme branco nunca fica tão bonito, tão apresentável no vídeo, quanto ele tá pessoalmente, mas tá bem simpático, com um cheiro bem gostosinho. E agora eu vou almoçar, gente. E esse foi o meu final de semana, espero que vocês tenham gostado de passar o sábado e domingo junto comigo, visitar restaurante, conhecer essas entradinhas aí bem diferentes, que eu amei experimentar, né? Mesmo com os intempéries aí do atendimento, mas foi uma tarde muito gostosa com a minha amiga, com a Karine. E espero que vocês tenham gostado também da receitinha de macarrão. Eu sempre acho massa, muito amor, gente. Porque é só ali mudar a composição dos ingredientes, né, que acompanham, e você cria um prato novo, totalmente diferente. Então, eu acho muito gostoso. Obrigada pela companhia. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo e fica por aqui que sempre tem uma receitinha gostosa, tá bom? Um beijo, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo e tchau!